P.J. Israel P.J. João Carlos Te encontrei por aqui Esbagaçando a concorrência Tirei meu corpo junto com a mesa Mas mesmo assim eu não tive a certeza Será que eu dei de cara com o passado Você com esse sorriso tão forçado Dizendo que agora tá mudado Que não tá querendo ninguém do lado Será que seus olhos tão brilhando tanto Alguma coisa tá te incomodando Será que algo que te fez lembrar Das noites que a gente se amou debaixo do chuveiro Do meu cheiro gostoso no seu travesseiro Do jeito que eu fazia na hora de amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Te ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara De apaixonado P.J. Israel P.J. João Carlos Esbagaçando a concorrência Te encontrei por acaso Aí não aguentei Virei meu corpo junto com a mesa Mas mesmo assim eu não tive a certeza Será que eu dei de cara com o passado Você com esse sorriso tão forçado Dizendo que agora tá mudado Que não tá querendo ninguém do lado Será que seus olhos tão brilhando tanto Alguma coisa tá te incomodando Será que algo que te fez lembrar Das noites que a gente se amou debaixo do chuveiro Do meu cheiro gostoso no seu travesseiro Do jeito que eu fazia na hora de amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Te ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara Das noites que a gente se amou debaixo do chuveiro Do meu cheiro gostoso no seu travesseiro Do jeito que eu fazia na hora de amar Então não vem me enganar Você ainda é o mesmo do ano passado Te ver falando assim pra mim é engraçado Ainda continua com a mesma cara De apaixonado EJ Zael EJ João Carlos Esfagaçando a concorrência Ainda não vem me enganar Ainda não vem me enganar Ainda não vem me enganar Ainda não vem me enganar